Música Jaqueline Dallabona, que está hoje nesse grande evento do Camasmin, tudo bem contigo? Tudo ótimo e assim, felicíssima né, porque eu fui convidada para ser uma das mulheres que o Roberto escolheu para pintar E eu sempre achei fundamental, sensacional a maneira como ele retrata essas mulheres de uma forma romântica né Elas estão sempre com um olhar doce, sempre tem uma composição colorida, é alegre, é para cima As mulheres que o Roberto retrata são sempre muito alto astral e eu fiquei super feliz de ter sido convidada para ilustrar uma dessas cúpulas Bom, quero saber como é que foi o resultado para você disso, porque certamente ele sabe identificar tudo isso das mulheres, tudo aquilo que ele conhece Você sabe que a minha lâmpada, ou melhor, a minha, como é que chama, a minha cúpula, não ficou pronta ainda Porque começou a ser feita semana passada e com a umidade do tempo não deu tempo de secar Então São Paulo, essa terra maravilhosa da Garoa, que um dia tem um sol, daqui a pouco despenca uma chuva como foi hoje o caso Não ficou pronta ainda, então na semana que vem eu venho para ver, que eu estou curiosíssima, não consegui ver ainda Para ver esse resultado, porque está em fase de montagem A minha ainda está em fase de montagem, mas já tenho a promessa que semana que vem está pronta Aí eu venho, faço foto do lado da cúpula Bom, Jaqueline da Labora, eu quero ver o seguinte, como é que está a vida pós Caminho das Índias? Que é um sucesso estrondoso, uma coisa incrível Aquela sinergia que vocês todos tiveram, das atrizes, dos atores Como é que está esta vida pós Caminho das Índias? A verdade é que quando a gente começa um processo desse, você estabelece um link quase familiar Então você acaba ficando acostumado com a convivência com aquelas pessoas A vida pós Caminho das Índias segue do mesmo jeito que sempre seguiu Eu sou atriz há 15 anos, então a cada final de trabalho a gente recomeça tudo de novo Tem que haver um desligamento desse grupo, dessa nova família com quem você se juntou E reconstruir uma nova equipe E reconstruir uma nova equipe, uma nova história E que há de vir brevemente Jaque, super obrigado por falar com a gente Obrigada Fernando, prazer é meu Obrigado 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 Obrigado.